A 10ª Conferência Nacional do PCdoB já começou, muitos comunistas presentes e as lideranças já estão chegando. Ao meu lado, Perpétua Almeida e Jô Moraes, grandes lideranças nacionais. Perpétua, a conferência começa com uma importante pauta para acontecer, que é a transição da presidência para uma mulher pela primeira vez na história do partido. O que isso significa? É verdade, primeiro a gente vai conferir como é que está a organização do nosso partido no Brasil inteiro. E aqui é um momento de reencontro, de alegria, que a gente fica um tempão sem ver essa militância do Brasil inteiro. E é muito animador chegar e ver essa turma aqui tão animada. E olha, por todo o amor que a mulherada e que os comunistas do Brasil inteiro têm pelo Renato, que é o nosso queridinho, o nosso presidente. Mas é um momento histórico para o PCdoB e para os partidos no Brasil. O PCdoB sai na frente e bota uma mulher para presidir o nosso partido, no momento em que uma mulher preside o Brasil também. E essa a gente deve ao Renato, conduzir o partido para que uma mulher seja presidenta. Jô, uma mulher presidenta, uma bancada feminina aguerrida, mas também um machismo correndo solto pelas ruas do Brasil, infelizmente ainda. Como é que as parlamentares lá, a nossa bancada vê isso e quais são os desafios daqui para frente? E agora com a Luciana, a presidenta, né? É muito bom ter a Luciana a presidente e a Luciana a deputada, porque ela acompanha os desafios que nós temos na Câmara dos Deputados. Ela foi uma grande articuladora, junto com a nossa líder, Jandira Feghali, desta vitória que nós temos para o partido de manter as coligações e derrubar a cláusula de barreira. E eu tenho certeza que o partido vai contar com a experiência do Renato, que construiu também esse processo, e com a determinação, a alegria, a convicção revolucionária da nossa querida Luciana, que também cuida da nossa Luana. Beijos, Luana, sua mãe merece. Joane Motta, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB, para a TV Vermelha.